Boninho, porque perdeu, perdeu massa, infelizmente, sinto muito, espero que a senhora não desista da gente, mas tamo junto, que mais? José Marques, se o Boninho for inteligente, ele deixa a Beatriz porque eu não quero ver beijos, eu quero entretenimento, team treta, Bia sai, tchau Globoplay, será que tem chance da Beatriz ficar? Eu tô assustado com essas mensagens, que mais? Cris Escodino, hoje é a grande final do BBB e Beatriz Brasil do Brasil será consagrada a grande campeã, assim como prevê o Chico Barney, que nunca errou, eu não sei do que a senhora está falando, Cris Escodino, eu não sei do que a senhora está falando, muito obrigado. Ela já teve sorte, né, que não foi a primeira eliminada. Teve alguma campeã maior que a Kerline? A Kerline que saiu depois de uma semana e virou nossa colega depois, tem vitória maior que essa? Esse seu argumento é forte, Chico. Pela mãe, a verdadeira campeã do BBB 21, que mais? Camila Silveira, as dublagens do Chico são maravilhosas, obrigado Camila, que mais? Juan Barbosa, uma final com Davi, Isabelle e Matheus é altamente favorável ao Davi. Com Isa e Matheus, o pessoal vai dividir votos entre eles e acabar diminuindo qualquer chance do campeão não ser o Davi. Eu acho que qualquer final a essa altura do campeonato é muito favorável para o Davi, né? Basta existir a final para o Davi vencê-lo. Na minha humilde opinião, acho que o Bárbara concorda com a gente. O que mais? Millenials Geriátricos, Bárbara, sou um grande fã da senhora. Obrigada, um beijo. Millenials. O que mais? Alessandra Christh, vejo na internet muita gente julgando a Isa como oferecida e que ela não respeitou a Anne, mas esquecem que a Isa nunca foi amiga ou teve trocas com a Anne. É, até porque a Isabelle durante a maior parte do jogo só teve trocas com o Davi e com o Grilo também, né? Sim. Impressionante. O que mais? Pedro Oliveira, não querendo pagar de empatar foda, mas nessa reta final entra um artista gigante e dá uma ordem de beijo. Isso interfere muito no jogo? Interfere nada. É que o Lulu Santos pediu, né? Ele fez um... Como uma onda no mar. Ele ficou meio assim. Mas foi de boa. O que mais? Obrigado, Pedro. Lívia Cunha. Já tem até uma toada gravada para o casal. Mabelle Amor de Norte a Sul. Eu queria ouvir isso. O pessoal é rápido demais. Mabelle Cunhete Vive. Toada Música de Boi. Excelente, Lívia Cunha. Quero ouvir. O que mais? Bárbara, você está tristinha com a saída da Bia? Pergunta o... Pergunta não, né? Provoca o Hudson Brás. Para a maior moranguete do... Do Brasil. Do Brasil. Não, eu não estou triste, não. Porque falta pouco para o programa acabar também. Agora, meio que o tanto faz, assim, quem vai sair. A gente já sabe que o campeão vai ser o Davi. Aproveitou bastante. Aproveitou bastante. É. Tá bom. O que mais? Elis Pereira. A festa de ontem estava linda. O cenário incrível. O Lulu amo. E o beijo foi muito bom. Quem disser ao contrário é recalcar. Boa, Elis. Boa. O que mais? Mais um só. Lucimelo, participante que mais cresceu e aprendeu, foi o Davi. Concordo plenamente com a senhora. O Bárbara Sarini. Aí teve ontem... Porra, eu achei boa essa ideia que eles tiveram esse ano. Não teve tanto futebol às quartas-feiras. Então, quarta-feira era um programa mais normal. Mas nessas duas últimas semanas, teve futebol. E aí, com isso, o show não passou muito no programa, né? Tipo, foi diferente. Não entrava ao vivo. E quando começou o programa na Globo, já tinha acabado o show do Lulu Santos. Eu gostei da solução da Globo, de mostrar o show do Lulu Santos no Multishow. Eles reprisaram. Em vez de... Assim, quem não acompanha no PP View, porque muitas vezes as pessoas esquecem qual é a hora que começa o show e tal. Assim que acabou o BBB na Globo, começou o Lulu Santos no Multishow. Achei uma ideia ótima. Achei muito boa. Porque, enfim, ainda mais que o Lulu Santos é sempre uma agradável experiência. Daí, começou o programa da Ana Clara, começa tarde pra caramba, né? Uma hora da manhã, uma e meia, sei lá. E daí, ontem ela estava com todos os eliminados da semana. E aí, ela estava conversando com o Buda. Ela estava comendo um chocolate com o Buda, quando rolou o beijo ao vivo. Aí, eles comemoraram o beijo. A Ana Clara falou, beijaram, finalmente, meu Deus. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. Pô, isso aí podia ser uma frase da Alane ou da Beatriz, inclusive. Aí, a Ana Clara disse que o beijo tem que ser bom pelo tempo, que esse beijo demorou pra sair. E os dois ficaram ali comentando e tal. Fortes emoções. O que a senhora acha desse programinha aí, ô Bárbara? A senhora assistiu já? Olha, eu nem sempre consigo assistir. Eu assisti um ou dois durante a temporada toda. Mas é um programa que eu gosto. não sei com a Ana. Eu acho que esse programa é um programa legal. Embora eu não tenha visto todos, né? É quase um programa meio do Gugu, assim. É bem bobildo, assim. É meio teletubbies, assim. Mas é divertido. Como fica a Deniziane na história? Nas últimas horas, o nome da Deniziane e tags relacionadas a ela estavam em alta no Twitter. Nos stories, a Ana compartilhou uma das tags. Te amamos, Ana. E escreveu, Sem condições o quanto que vocês são perfeitos comigo. Aí tá esse bafafá todo, né? Eu lembro que a irmã dela, algumas semanas, tinha falado, não, vocês estão de sacanagem. Falou meio mal da Isabelle e da Beatriz e da Alane e sei lá o quê. Acho que... Só lembram da Deniziane pra encher o saco dela. Eu sinto isso, assim. Que ela... Eu não sei direito o que que rolou. Mas que ela, porra, ela quase ficou. Ela saiu por muito pouco. Ela era uma pessoa super importante aí nessa estrutura das fadas. Acho que ela deu azar de ser ela naquele paredão. E deu azar de... Sem qualquer sombra de dúvida, houve uma mobilização diferente pra salvar a Fernanda. Teve vídeo do Tadeu. Teve stories do Thiago Leifert. Teve um monte de... Acho que foi ótimo pro jogo. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Mas deve ser chato pra ela, a Deniziane, né? Que saiu faz dois meses, sei lá quanto tempo. Só sei lembrar da preenchida. E o saco dela, coitado. É um pouco chato isso, né? É, acho que o pessoal devia entender, né? Que o jogo acabou pra ela naquele momento em que ela saiu. Eu sei que gera-se uma curiosidade pra ver o que ela vai falar sobre o Matheus e tal. Mas o pessoal passa um pouco do ponto, assim. Até no julgamento, né? O jogo dela, sei lá, pra muita gente foi chato. Ela era como a régua moral. Ela era a líder ali do grupo das fadas. Foi necessária essa eliminação dela pra que o jogo andasse de uma outra maneira. Mas é isso. Ela não teve nenhum comportamento, assim, problemático. Nada sério. Acho que o que ficou no jogo, ficou no jogo, né? E acho que nada como o tempo também sobre essa situação do Matheus. Porque, primeiro, foi uma abordagem diferente que ela e a irmã tiveram ali, né? Até com a própria Fernanda. As críticas da Fernanda depois foram mudando isso nas redes sociais. E hoje, a Deniziane opta pelo silêncio ali, né? Compartilhar a tag, acho que nada mais que um carinho ali com os fãs. Mostrar que tá vendo o que eles fazem por ela. Fico curiosa pra ver o que ela diria. Mas tendo a achar que ela daria uma abordagem mais madura, assim. Então, e eu acho que tem duas coisas que ajudam um pouco nesse ranço da internet por ela, assim. Eu acho que ela poderia se posicionar com... Poderia não, né? Acho que seria tratado de outra forma. Ela poderia se aproveitar um pouco melhor dessa atenção. Se ela se posicionasse, se ela falasse alguma coisa. Tipo, se ela falasse assim... É, eu terminei com o Matheus mesmo. Tá bom, Chico, Chico, quero ser madrinha. Ou falasse... Não, esse Matheus é um sem-vergonha. Ele prometeu que a gente ia falar, sei lá o quê. Acho que podia ter um posicionamento mais pelo que a gente sente, assim. Acho que ela não tá lidando muito bem com essa fome. E uma outra questão que eu acho que muita gente pega no pé dela. É porque ela saiu... E na primeira entrevista e na segunda entrevista, ela tentou dar uma queimada no Matheus. Ela tentou falar assim... Não, não terminei porque ele fez a barba. É porque ele foi meio babaca com não sei quem. Não sei se a senhora lembra dessa história. Ela falou que numa das festas lá, numa das interações, não sei. Ela... Então acho que ficou um certo ranço desse primeiro momento dela na saída. Que acabou, enfim, criando essa situação aí. Mas que também é uma situação que acho que não tem nada a ver, né, o Barbaro? Acho que tá tudo certo. Denise Yane aí... E ela tem bastante fã também. É legal pensar nisso, assim. Que ela tem bastante gente que gostou da participação dela. Muita gente até hoje não se conforma que ela saiu, como saiu pra Fernanda e tudo mais. Mas tá aí a manifestação da Denise Yane. Tem os stories aí de novo, só pra gente ver? Olha aí, ó. Te amamos, Ani, sem condições, sei lá o quê. Essa legenda dela quer dizer que tá incomodada. Que tá chato, né? Que tem alguma coisa ali pegando. Eu acho que se a gente não ver a hora de acabar o BBB, a Denise Yane mais ainda. Mas vai ser legal ela encontrando eles na final, hein? Eu não tinha pensado nisso. Gostei. Já é algo pra gente focar na final. Porque além da vitória do Davi, que já é óbvia, fica a curiosidade pra ver quem vai ficar com o segundo lugar. E pra esse encontro também, da Denise Yane com o Matheus, se vai ter torta de climão, né? Fora outros encontros ali, se a Vanessa Camargo vai ou não vai. Acho que tem várias questões ali pra gente observar na final. E o que eu acho interessante também é justamente essa questão da Denise Yane estar cada vez mais parecida com a Isabelle. Será que o Matheus vai se confundir entre as duas? Eu acho que o beijo pode definir isso. Ele vai ter que beijar as duas? Vamos ver. Ele pode beijar as duas. Que baixaria. Bom, vamos continuar então aqui no nosso querido roteiro. O que mais rolou na festa com o show do Lulu Santos? Porra, era uma festa, era um merchan do filme do Planeta dos Macacos. É bom, vamos lá. Obrigado.